Hoje o Guia de Castanhal vai falar sobre a Solar Connect Energia, empresa que atende a clientes do Pará e Maranhão com soluções fotovoltaicas. São mais de 5 anos de atuação no ramo, projetando e executando sistemas, que geram economia de até 95% na conta de luz. São projetos para o campo e cidade. A maior parte do atendimento é remota, com a equipe a postos para repassar todas as informações. Mas a Solar Connect não abre mão de uma sede bem aconchegante para atendimento, apresentação de propostas e muito mais. Francisco Júnior, sócio-proprietário, tem um convite a você. Estamos de portas abertas esperando você. Quer fazer teu projeto de Solar com excelência, com seriedade? Vem para a Solar Connect. Vem para a Solar Connect.